Bom dia, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E hoje a pergunta é mais fácil ainda Você já instalou o seu próprio som no seu carro? Ah, não estou falando daquele CDzinho Eu sempre tive som nos meus carros Eu sempre estou guardado aí até o meu último som Eu tenho um sub de 12 da Abravox Eu tenho uma corneteira, tenho um módulo da Roadstar E eu tenho um aparelhinho da Pioneer Mas o Jack J3 vem com um som bem feio dele Como eu vou fazer Uber e Pop, ele tem USB Mas o somzinho é bem furreba, bem vagabundinho mesmo Falei, ah, vou deixar esse somzinho aí que não chama nem atenção de ladrão E estou com esse somzinho e estou com o meu som legal guardado aqui na casa dos meus pais Nem tem espaço lá na minha casa, nem guardei ele lá Então, quando eu digo que você já instalou o seu próprio som Você vai ter uma noção de como funciona a elétrica do seu carro A elétrica do seu carro se baseia na bateria E o carro funciona com corrente contínua Não é uma corrente alternada como a tomada Então você pode pôr a mão nos polos porque o seu corpo também trabalha com corrente contínua Você não vai levar um choque mexendo na fiação do seu próprio carro Talvez um choquinho de eletricidade estática Mas ele não é um choque que vai te dar Que vai te dar aquele choque Que nem você enfiar o dedo na tomada, colocar um prego na tomada Além dele ser 12 volts, que é uma voltagem baixa A amperagem é alta Essa bateria que eu estou no jack é 50 ou 60 amperes Mas eu já tive bateria, quando eu tinha som Eu tive bateria de 90 amperes 90 amperes eu tive, uma eletran Bem boa a bateria por acaso Mas instalar o próprio som no carro Quando você vai lá e vai passar o positivo Vai pegar, você descobre que o negativo Você pode pegar qualquer lugar da carroceria Que o carro inteiro é o negativo Você vai descobrir ali no som Esse esquema do pós-chave Para o som ficar ligado e desligado Você vai descobrir o esquema da antena elétrica Que é ela que liga o subwoofer Você vai descobrir Você pode colocar chavinhas e personalizar Quais partes do som você quer ligar ou desligar Então, você instalar o próprio som do seu carro em casa Ajuda muito você a entender De como funciona a elétrica do seu carro E essa parte eletrônica Como quase todos os nossos carros são elétricos Todos eles tem ignição e injeção eletrônica E tem uma série de computadores e sensores aí Que estão fazendo o funcionamento do nosso carro Isso fica mais claro dentro da sua cabeça E quando algum sensor for mal Você vai se ligar nisso Que pode ser um problema Tem muito carro que o problema inteiro Dá problema elétrico, dá pau nisso, dá pau naquilo E o problema é uma bateria velha Que trocando a bateria velha por uma bateria nova O carro fica zerado de volta Então é isso aí, pesado Então O carro não deixa de ser a ferramenta de trabalho Da gente que é Uber Então conhecer bem ele Pode te livrar de várias situações ruins E pode te ajudar a nunca parar de trabalhar Por uma falha mecânica no seu carro Ou falha elétrica ou qualquer tipo de pane Beleza, pesado? No geral era esse meu recado Aquele recadinho de sempre Não é inscrito, se inscreve Deixa o likezinho Quer ser motorista Uber tem o link aí Quer ser motorista pop tem o link aí E vamos ganhar dinheiro e vamos ficar milionários Beleza, pesado? Tudo de bom para vocês E vou ficar nada